Prezados irmãos, em Jesus de Maria, paz e alegria no Senhor. Como vocês estão? Espero que estejam bem e rezo por isso. Meus caros irmãos, quando Jesus nos convida ao discipulado da cruz e suas consequências, quando Jesus diz, quando vos baterem uma face e virai a outra, perdoai vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem, o Senhor não está falando que nós devemos ser pessoas possuidoras de uma síndrome do autodesrespeito. Entendam bem, o que é a síndrome do autodesrespeito? É quando eu deixo as pessoas fazerem de mim capacho, tapetes para pisar em cima. Quando eu permito que as flechas envenenadas que vêm do outro me atinjam, que as conversas de fofocas com meu nome ganhem terreno na minha mente, no meu coração. É quando eu me deprimo, choro, vou para um quarto escondido e ali lamento a minha sorte, lamento que não seja amado, que lamento não ser respeitado, não ser considerado. O nome disso é síndrome do autodesrespeito. Nós somos grandes, irmãos. Imagem e semelhança de Deus sabe lá o que é isso. Se é verdade que ele morreu por nós na cruz, nós temos um legado que veio do Calvário. Se é verdade que Jesus existiu e andou nessa terra, que não é uma lenda judaica, babilônica, grega, como querem provar agora, então é meritório o que aconteceu na cruz. Ou eu creio ou não creio, ou você creia ou não creia. Ele está naquela hóstia branca feita pelas concepcionistas ou não está. É uma ilusão, uma bobagem. É? Mas se eu creio, aquilo deve me transformar. Como é que alguém comunga e continua a mesma pessoa, irmãos? Como é que uma pessoa recebe a hóstia e continua má, perversa, cruel? Então, ele não está na eucaristia. É uma ilusão nossa. Os luteranos estão razão. Termina a celebração, joga fora a eucaristia, porque não está mais lá. Mas não, ele está, nós cremos. E olha, nós não cremos por causa de milagre, de lanteano, coisa nenhuma. Agora, o que mais aparece na internet é milagre eucarístico em Goiás, milagre eucarístico em Maceió, milagre eucarístico em Recife. Isso é tudo mentira, porque a igreja que tem que testificar isso, o Vaticano tem que testificar isso. A congregação para a doutrina da fé é que tem que pontuar esses casos. Ai, determinada moça recebeu eucaristia e veio sangue. Ora, isso é um fenômeno do corpo, não é? Alguma infecção própria, algum câncer de língua, de traqueia, câncer no céu da boca, gastrite, estomatite, mastite. Então, sai aí nos jornais, moça, cospe sangue ao comungar, que coisa ridícula. O autorrespeito, meus irmãos, faz com que a gente não se abale com o que pensam de nós. Não se abale com quem não gosta de nós. Sei lá, nós temos tantos problemas na vida para resolver, não é verdade? Desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Se não for a providência, a gente não termina o dia. Se não for o cuidado de Deus, a gente não chega nem ao meio-dia. É tanto problema de família, problema conjugal, problema com filhos, com neve, com sobrinho, no ambiente de trabalho, em comunidade, em pastoral, em grupo, em nova comunidade, que se não for a assistência divina do Espírito Santo, a gente joga a toalha. Hoje está em voga um movimento chamado Apenas Cristãos. Cristãos, não são os desigrejados de Caio Fábio, não, é apenas cristãos. Não são católicos, não são ortodoxos, não são evangélicos. Vocês não fazem ideia como isso aqui está grande em Fortaleza. Eles não têm templos, eles têm lugares para se reunirem, não é templo. E ali eles cultuam Cristo, leem o evangelho, louvam, fazem orações, mas não se autodominam protestantes, evangélicos, católicos, ortodoxos, espíritas. Eles são apenas cristãos, é o nome do movimento. E sabe o que é isso? As decepções com a igreja, os escândalos na igreja, a perseguição dos padres, a perseguição das religiosas, o escândalo na vida dos pastores, dos diáconos, dos evangelizadores protestantes, dos chefes das sessões espíritas. Então essas pessoas não querem mais saber da igreja como tal. Então são chamados apenas cristãos. Basta seguir Cristo. E numa radicalidade, num estudo sobre a historicidade, se ele realmente existiu ou não. Se os seus evangelhos são autênticos ou não, se as cartas de Paulo são verdadeiras ou não, se as cartas de Tiago, de Judas, de Pedro, de João são verdadeiras ou não. No entanto, eles vivem do ideal da pessoa de Jesus Cristo, que é o que nós não queremos. Nós queremos ser membros fiéis da igreja até a morte. Mas o respeito por nós faz com que nós não andemos sendo humilhados por sacerdotes, por líderes pastorais, coordenadores de grupo, movimento, que respeitemos a nossa dignidade batismal. Eu, pelo menos, respeito muito a minha dignidade batismal. Não é qualquer comentário fajuto que me rebaixa, não. E assim é com você, deve ser com você. O autorrespeito. Se você não tem autorrespeito, você não pode praticar humildade. Você não pode praticar as verdades do evangelho e as práticas cristãs propriamente ditas. porque você é o que se fala no comum, não é ninguém. Você é uma pessoa agachada, rebaixada, desconstituída, desprovida de respeito pessoal. Você é uma pessoa que todo mundo faz o que quer com você, como se fosse uma bola de papel que todo mundo está jogando de mão em mão. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Você tem valor? Reside em você o Espírito Santo, se ele existe? Reside em você Deus, se ele existe? Reside em você Cristo, se ele existe? E nós queremos que existe. Porque senão, nossas orações não seriam atendidas. Não tem pensamento positivo que atrair uma graça. A palavra de Deus tem mais de 16 passagens que diz que Deus abençoa quem quer. Tem misericórdia de quem quer. Está ao lado de quem quer. Então, realmente, Deus tem filhos especiais. Mas isso não deve nos interessar. Deve nos interessar o seu amor. Aliança com ele. O nosso viver nele, por ele, com ele, para ele. Mas nos respeitando. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, há um valor intrínseco dentro de nós. Existe uma fonte que jorra dentro de nós. Que é a nossa honestidade, a nossa reputação cristã, a nossa reputação batismal. Você já ouviu falar nessa expressão? Reputação batismal? É o testemunho que nós damos no mundo, na sociedade, porque somos batizados. Mas, por favor, não deixe padres, religiosos, bispos humilharem você. Eles são homens como nós. Vão no banheiro como nós. Está entendendo? E quando morrerem, se não estiverem balsamados, com 24 horas, os fiéis não chegam nem perto. Agora, o respeito a eles, sim. O respeito à dignidade sacerdotal, isso é inviolável. O respeito à dignidade episcopal é inviolável. Mas não deixe sacerdotes e bispos acabarem com o seu nome. Para isso existe a justiça e para isso existe a imprensa. O que eu quero falar para você é o autorrespeito. Tenha autorrespeito. Eu não quero que ninguém goste de mim. Eu não quero que ninguém me ame. Eu não quero que ninguém me aplauda. Mas eu quero que me respeite. Porque eu estou levando a sério o trabalho que eu faço. Eu nunca vou para uma paróquia para agradar ninguém. E eu vou para fazer o meu trabalho, o meu papel de missionário, de pessoa batismada. E aí está a reputação batismal. Não me interessa saber a comunidade que me elogia. Todas têm telhado de vidro. Todas. Sabe por que eu digo isso? Porque todos os membros dessas comunidades aí, dessas comunidades, me procuram para aconselhamento. Todas. E me contam coisas graves, gravíssimas, gravíssimas, de caráter policial, inclusive. Todas essas comunidades que você conhece, os membros consagrados me procuram para aconselhamento. E me contam as coisas horríveis, as barbáries que existem lá dentro. Agora, tem pessoas de Deus lá dentro. Certamente o fundador e a fundadora tiveram boa intenção em fundar aquelas comunidades. E a graça assiste aquelas comunidades pelas pessoas fiéis. Agora, o elemento humano está lá e provoca escândalos. Muita coisa que acontece com você na sua paróquia é porque você não se respeita. É você não ter a dignidade batismal, a reputação batismal. Aí seus irmãos de pastoral, de grupo, fazem o que quer com você de A a Z. Não é brigar, não é puxar contendas, iniciar discussões, baixaria. É uma postura sua que o seu inimigo decai quando lhe vê. Que a língua dos seus acusadores atrofiam quando você chega. Que o pensamento torpe de quem lhe odeia cai por terra quando você chega no ambiente porque você possui uma luz própria, uma luz divina natural. Há um poder ao seu redor. Há um resguardo angélico que lhe acompanha. E os seus inimigos correm quando lhe dêem para fofocar de você nas sacristias, nas assembleias paroquiais. Mas em sua presença, jamais. Porque você os cala. Você os deixa no chão. Você os deixa enclausurados na sua própria maldade, no próprio satanismo de suas vidas. Se respeite. A minha palavra hoje é forte, eu sei. Mas, se você tem a síndrome do autodesrespeito, procure um diretor espiritual sério, um psicólogo, um psicanalista, um guia espiritual para você readquirir o hábito do autorespeito, da estima pessoal, do amor pessoal, do zelo pela própria pessoa, daquela comissão interior de respeito. Não. Você tem que ser respeitado na sua igreja. Tanto evangélica, como católica, como espírita. Você tem que ser respeitado. Não permita ninguém fazer de você gente boba. Não permita ninguém pisotear seu nome. Caser pachorra com a sua reputação. Se for o caso, vá à polícia. Chame a imprensa. A imprensa é louca para atender a um pedido desse. Mas isso em último caso. Nos casos comuns, se respeite. O seu inimigo vai lhe respeitar. Tenha a compostura cristã batismal. E seu respeito vai ficar... Seu inimigo vai ficar mudo, surdo e cego na sua presença. Eles geralmente são covardes. Falam por detrás. Esquematizam contra vocês escondidos. Na sua frente não. Porque a sua luz é tão grande... Que eles ficam cegos quando lhe dêem. Quando o farol de um carro... Bate nos nossos olhos. Nós nos protegemos com as mãos. Porque não enxergamos mais nada. Assim é você quando chega em sua paróquia. Seu grupo de oração. Em sua igreja evangélica. Em seu centro espírita. As pessoas são obrigadas a abaixar os olhos. Porque a sua luz incomoda. E 90% das perseguições a você inveja da sua capacidade. Como ela estudou tanto? Como ele estudou tanto? Que dom é esse? Que dom é esse? Sabemos que não somos nós, mas é Deus. Um abraço. E muito cuidado com a síndrome do auto-desrespeito. Irmão Emanuel Maria. Membro fundador da Comunidade Católica Mariana Cristo Dóminos da Paróquia de Santa Luzia, no Meireles.